Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Doida pra sentar Essa menina é o puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo Essa menina é o puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar A menina gostosa do beat, ela gosta de bola no picaneta Tô batida e do nada ela fica em cansaena Ah, doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Ah, doida pra sentar Doida pra sentar Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo que me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo que me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, 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 safadezinha Com ela é só lapada, papo, papo e botadinha Com ela é só lapada, papo e botadinha Eu não queria putaria, putaria que me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo que me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo que me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, 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 safadezinha Com ela é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, 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 safadezinha Com ela é só lapada, papo, papo e botadinha O braço é da safada, safada, safadezinha Com ela é só lapada, papo, papo e botadinha Ivan Caldo Ela vem pronta pro abate, novinha fica à vontade Bem sentando na maldade que eu já quero sacanagem Rede de maracujá, com o gi pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa rava tem Mostra o seu talento, rebola neném Mostra a habilidade que essa rava tem Mostra o seu talento, rebola neném De quatro, de quatro É a bola nesse rapaz É nem de quatro, de quatro De quatro, de quatro É a bola nesse rapaz É de quatro, de quatro Ela vem pronta pro abate, novinha fica à vontade Bem sentando na maldade que eu já quero sacanagem Rede de maracujá, com o juro pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebola neném E mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento, rebola neném Essa novinha aí, tá chamando atenção Tá sendo rebolando com um copinho na mão Ela é maravilhosa, ela é linda demais Você precisa ver o que aquele bumbum faz sensualizando Me hipnotiza e veja como é top Como dança é da menina, que delícia Lixou meu coração Quando ela desce, quica rebolando Vai no chão, chão Ou vai no chão... Ou foi no chão... Ela desce, quica rebolando Vai no chão... Eu disse chão... Eu disse chão... Ela desce, quica rebolando até o chão Vai no chão... É, vai no chão, desce hipnotizando com um copinho na mão É, vai no chão, é, vai no chão, desce hipnotizando com um copinho na mão Ivan Cantor, Portal do Arrocha E essa novinha aí, tá chamando a atenção Descendo, rebolando com um copinho na mão Ela é maravilhosa, ela é linda demais Você precisa ver o que é ele, bumbum, faz sensualizando Me hipnotiza, e veja como é top, como dança Essa menina que delícia, deixou meu coração Quando ela desce, quica rebolando Vai no chão, chão, ou vai no chão, chão, ou vai no chão, chão Ela desce, quica rebolando Vai no chão, chão, eu disse chão, chão, eu disse chão Ela desce, quica rebolando até o chão, vai no chão, vai no chão Desce hipnotizando com um copinho na mão É, vai no chão, é, vai no chão Desce hipnotizando com um copinho na mão Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Fiz, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chão na bota, bota, botadinha saliente Chão na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é de... Ela chão na bota, 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 bota saliente Chão na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Fiz, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chão na bota, bota, botadinha saliente Chão na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é de... Ela chão na bota, 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 bota saliente Chão na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente E bota da louca, que botada é o quê? E é inteiro que se quer, perceba! E botei de ladinho, bota, 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 botadinha saliente Sabotaram o meu copo, não sei o que aconteceu Quem me pegou, eu, eu Sabotaram o meu copo, não sei o que aconteceu Quem me pegou, eu, eu Botou uma festa aqui na minha mansão Acordei tudo bagunçado, espalhado pelo chão Me diz aí mulher, o que foi que tu me deu? Depois que eu virei o copo, sei o que aconteceu Tem camisinha espalhada no chão, garrafas vazias Eu sou de ressaca, não vou pra academia Tem mulher deitada na cama, no chão, em cima do sofá Não sei o que aconteceu, não consigo lembrar Sabotaram o meu copo, não sei o que aconteceu Quem me pegou, eu, e quem me pegou, eu, eu Sabotaram o meu copo, não sei o que aconteceu Quem me pegou, eu, quem me pegou, eu, eu Sabotaram o meu copo, não sei o que aconteceu Quem me pegou, eu, quem me pegou, eu, eu Sabotaram o meu copo, não sei o que aconteceu Quem me pegou, eu, quem me pegou, eu, eu Sabotaram o meu copo, não sei o que aconteceu Quem me pegou, eu, quem me pegou, eu, 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 Ivan cantou Tô me sentindo carente E nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quica, da malvada Sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouve o que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouve o que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ivan cantou Tô me sentindo garante E nunca mais surprego Bateu saudade da gente No parco botando terror Saudade da quica Da malvada Da assenta Da malvada Gostozinha demais Saudade da tua Voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouve o que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouve o que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ivan Cantor Receba Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam do quê? É sequência de bota Dona na rapada Essa malvada Sequência de bota Dona na rapada Essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer sacadão Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá E pá nessa malvada Ivan Cantor E é suzeiro que se quer Receba Portal Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam do quê? É sequência de bota Dona na rapada Essa malvada Sequência de bota Dona na rapada Essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vou pá nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá E pá nessa malvada Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas sabe um rolê que beija bem, mas faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo E só mais uma vez, papá Eu me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morrer, apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas sabe um rolê que beija bem, mas faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo E só mais uma vez, papá Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Música Música Mas as santinhas se revela Então não vem pagar de santa no meio da favela Quando eu solto o beat ela enlouquece Tá louca pra jogar a raba em cima dos moleques Mas as santinhas se revela Então não vem pagar de santa no meio da favela Quando eu solto o beat ela enlouquece Tá louca pra jogar a raba em cima dos moleques Joga, 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 joga Ou joga raba pros malocs Estourou, vai! Joga, joga, joga Ou joga raba pros malocs Isso o ingresso é rica a fé, o cara dos blues Mas as santinhas se revelam, então não vim pagar de santa no meio da favela Quando eu solto o beat ela enlouquece, tá louca pra jogar a rapa em cima dos moleques Mas as santinhas se revelam, então não vim pagar de santa no meio da favela Quando eu solto o beat ela enlouquece, tá louca pra jogar a rapa em cima dos moleques Joga, 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 joga a rapa com os maloca Joga, 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 joga a rapa com os maloca Joga, 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 joga a rapa com os maloca E aí, estourou, vai! Joga, 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 joga a rapa com os maloca Úchoga, choga, 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 hana toilets Úchoga, choga, 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 haップs maloc Úchoga, choga, choga, hapa pus maloc E aí Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se o papai tem um macete E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 É você, vem mulherada, vem, que eu tô cortando De SW4, meu whisky é 12 anos Vem mulherada, Xandão, pra você beber Dinheiro tá no meu bolso, mas quem manda é você, meu amor O dia tá amanhecendo, o DJ desligou o som Já estou louco, pirado, tomando banho de Xandão Ela fez um pedido pra eu continuar Libera o som, DJ, não é pra ter cigarro Ela foi lá no barra, pediu tudo, eu vou pagar Pode liberar, garçom, eu vou botar pra corar São boas amiguinhas, vem dizendo que me ama Eu fingo que acredito, todas elas em minha cama Vem mulherada, vem, que eu tô cortando De SW4, meu whisky é 12 anos Vem mulherada, Xandão, pra você beber Dinheiro tá no meu bolso, mas quem manda é você Vem mulherada, vem, que eu tô cortando De SW4, meu whisky é 12 anos Vem mulherada, Xandão, pra você beber Dinheiro tá no meu bolso, mas quem manda é você, meu amor Dinheiro tá no meu bolso, mas quem manda é você, meu amor Você quer ir lá no meu bolso, mas quem manda é você Legenda por Sônia Ruberti